Música 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 Primeiro Primeiro rol Música Música Tranquilo Pega de mão Pega de mão Vim por favor Vim por favor Vim por favor Vim por favor Tranquilo Pega de mão Fala-se com sua mão agora! Vai excitar sua mão! Calma aí! Abaixar a cabeça! Segura, segura e outra vez! Desveio, desveio! Boa! Qual é a senhora? Fala-se! Corrido! Vai excitar sua mão! Fala-se com sua mão! Boa, 1! Foi! Vem, respeito! Certo, certo! Boa! Mais barro! Mais barro! Eee! 2! Se tivesse! Se tivesse! Se tivesse! Boa! 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 Vamos ver! Iê! Iê! Vamos! Boa! Boa! Opa! Espera aí! Segundo round! Boa! Ei, fechado! Vamos lá! Obrigado! Isso! Vamos! Pegue de mão! Vai vestir sua mão! Ei! Ei! Segura aí! Olha isso! Vá fora! Olha, olha! Olha! Segura aí! Segura aí! Desse jeito! Desse jeito! Quatro! Circura aí! Boa! 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 Ei! Tudo é isso! É! É! Separa! É! Lute! Lute! Sebra! Aí! Um minuto! É! Tá bom! Tá bom! É! Isso! É! 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 Separa! É! Lute! 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 Vamos lá! Trinta segundos! Trinta segundos! É! Trabalho! Trabalho! Cruza! Um! Agora! Pega de mão! Vai! Vai! Lute! Vamos! Três! Pega de mão! 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 Vamos! 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 Boa! Muito bom! Muito bom! Descada! Tercero! Descada! É! Boa! 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 Pega de mão, Pega! Boa! Boa! 6, 7, 8, 9, 1. Lute! Vota a guerra! Valeu Messi! Ele não quer suar! Não quer suar! Não quer suar! Vem! Vamo! Vamo Messi! Vamo! Lute! Vamo! 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 Respira! 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 Agora! Pega de mão! Vamo! 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 Vamo Messi! Vamo! 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 ые Valenci matrix Au! pics é tweets . . . . . . . .